O Espírito Santo te ajudará, o Espírito Santo te fortalecerá, te consolará e eu poderia que passar o dia proclamando as maravilhas da ação do Espírito Santo em nós. Jesus fala exatamente isso no Evangelho de hoje. Nós vamos ver dentro em pouco, exatamente nós vamos viver a grande solenidade de Pentecostes e vamos perceber ali o testemunho da igreja primitiva que, de certo modo, de amedrontada, recuada, agora expande, agora anuncia com intrepidez, com ousadia, porque esses homens estão cheios do Espírito Santo. Eu queria convidar você a invocar, a desejar, a suplicar o Espírito Santo de Deus. O que você necessita hoje deste Pentecostes, deste derramamento do Espírito Santo, que Ele te ajude, que Ele te fortaleça, que Ele te capacite. Vamos proclamar esta palavra com muita fé, mas antes disso, claro, verifica se você já está inscrito aqui no canal, se não, já clica neste botão que está abaixo do vídeo, inscrever-se, assim o YouTube vai registrar o seu nome aqui. E cada vez que entrarmos para rezar, você, as suas intenções estarão em nossas orações. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo à meditação diária da Palavra de Deus, nesta segunda-feira, não é? Dia 6 de maio. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Récide e que alegria estarmos juntos aqui para essa experiência transformadora, fortalecedora, renovadora com Deus através da Sua Palavra. Vamos ao Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 26 ao capítulo 16, versículo 4. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando vier o Defensor que eu vos mandarei, da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando o culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, vamos guardar isso aqui para que a vossa fé não seja abalada. Eu me lembro agora do profeta Simeão, do velho Simeão, quando ele enxerga, então, quando ele vê pela primeira vez o menino Jesus no tempo e ele diz, este menino será a causa de soeguimento e de queda para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. E é isso que nós temos visto ao longo dos séculos. todos, não só Cristo, mas todos aqueles que carregam este nome, somos nós também um sinal de contradição neste mundo. O Missal traz um comentário belíssimo e eu quero partilhar com você. Ele vai dizer, o Evangelho considera normal o fato de o discípulo sofrer perseguições, contradições por amor a Cristo, por causa do nome de Cristo. O mundo não pode deixar de odiar os discípulos, mas não é tanto a eles que se dirige o ódio do mundo. Não, mas a quem? Ao nome de Jesus. A sua pessoa. A cristandade primitiva apreciava a expressão ser perseguido por causa do nome. Sentia profundamente a própria identidade de destino e de vida com Cristo, como sentia também, atenção, o dever de dar testemunho. De Cristo ressuscitado. E é exatamente desse testemunho que nasce a perseguição. Quando nós proclamamos que Ele venceu o mundo. Ele venceu a morte. Ele venceu o mal. É desse testemunho. Nos diz o Missal, então, que nasce a perseguição. A vida cristã é, então, vista a um só tempo, como vida de tentação e de testemunho. Por isso, Jesus liga uma a outra e ambas ao Espírito que dará força e lealdade para o testemunho, assim como para a perseguição. Quando o cristão resiste à tentação, quando o cristão não cede à tentação, ele está testemunhando o Cristo. E é o Espírito da Verdade que realiza isso em nós. É o Espírito Santo. Estamos há poucos dias de celebrar a solenidade de Pentecostes. Vamos dar início, no próximo dia 10 de maio, à novena de Pentecostes. Eu já deixo aqui o convite para você. Vamos viver isso juntos, todos os dias, no poderoso Terço do Combate, às 18h45, aqui no canal. É uma, não é, talvez a novena mais importante do ano. A novena de Pentecostes. Vamos suplicar juntos este Espírito Santo, porque é Ele que te dará força para o testemunho. É Ele que te dará esta força para que você possa ir até o fim. É Ele o Espírito da Verdade, que dá testemunho do Senhor. É Ele que nos dá uma reta compreensão de todas as coisas. É exatamente o Espírito Santo, para que a vossa fé não seja abalada. Porque Jesus está dizendo sim. Fizeram isto comigo, não é? Irão me crucificar e farão coisas também terríveis com vocês, mas o Espírito vos fortalecerá para que a vossa fé não seja abalada. Para que a vossa fé não seja abalada quando as perseguições chegarem, quando as contradições, quando as afrontas chegarem. Para que a vossa fé não seja abalada. Quantas pessoas hoje com a fé abalada? Talvez você mesmo seja esta pessoa hoje que se encontra com a fé abalada, porque viu um esposo sair de casa, porque descobriu um adultério, porque seu filho está rebelde, porque a situação financeira vai ficando difícil a cada dia, porque você muitas vezes não vê humanamente uma saída, uma solução. E por tantas razões a sua fé está abalada, porque parece que você reza e parece que as coisas não mudam. Suplica o Espírito da verdade e invoca o nome do Senhor neste dia. Invoca o nome do Senhor. Ninguém pode dizer e proclamar Jesus é o Senhor se não for o Espírito Santo a lhe revelar isso, a mover o seu coração a isso. Jesus é o Senhor, é o meu Senhor. Nós invocamos o teu nome sobre nós, Jesus. Sobre estas dificuldades que agora estão sendo apresentadas. Renovamos a nossa confiança em ti. No meio de todas essas perseguições, eu confio em ti. Envia sobre nós o teu Espírito. Sim. Vem, vem Espírito Santo. Você percebeu que todos os dias nós iniciamos a meditação diária da Palavra de Deus com a oração ao Espírito Santo, com a invocação ao Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo nós não podemos ir adiante. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos. É Ele o santificador. É Ele quem neste dia está te encorajando, te fortalecendo, te renovando. Se você acredita nisso, coloca o seu amém aqui nos comentários. Amém, eu creio. Pede aqui nos comentários também, suplica o Espírito Santo. Coloca o teu nome e diz, eu invoco o Espírito Santo sobre mim. Espírito de sabedoria, de inteligência. Um espírito de ciência, de temor de Deus. Um espírito de consolo, de conselho, de fortaleza. Obrigada, Senhor, pela obra que vai acontecendo em cada coração. Renova, renova a nossa casa, que é o nosso coração. Renova esta casa, esse espaço físico. Renova esta família pelo poder do Espírito Santo. Recomendemos-nos à Santíssima Virgem Maria, pelo poder que vos concedeu, Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos concedeu, Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos concedeu, Deus Pai, pelo amor que vos concedeu, Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Filho, filha, Deus abençoe você, as pessoas com quem agora você está compartilhando, que recebam elas também, essa renovação que vem do Espírito Santo. E até amanhã, na meditação diária da Palavra de Deus.